Durante a noite desta quarta-feira, o Departamento de Repressões às Ações Criminosas, o Draco, realizou a prisão de cinco pessoas. Elas estariam envolvidas diretamente com roubos de carga. Cargas essas roubadas no Piauí e também no estado vizinho do Maranhão. Segundo as informações, esta quadrilha já tinha uma grande atuação. Alguns dos membros, aproximadamente um mês atrás, já tinham sido presos também pelo Draco. E hoje, os policiais realizaram o acompanhamento de uma carga. Carga essa de trigo que teria sido roubada. Durante esse levantamento, o caminhão foi até um depósito, localizado no bairro Recanto das Palmeiras, na sudeste de Teresinha. E lá, os policiais conseguiram observar a movimentação. Estariam realizando a transferência de uma carreta para um caminhão. Os agentes, então, entraram em ação. E, a realizaram o levantamento dentro do local, eles encontraram arma de fogo, algumas substâncias análogas a drogas e também, pelo menos, quatro caminhões com restrição de furto ou roubo. A carga que teria sido roubada também encontrava-se dentro de um desses caminhões. Conversamos com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, e conta detalhes em relação a esta ocorrência. O Draco já vem monitorando esse grupo há algum tempo, justamente em razão dessas ocorrências de carga roubada aqui na região, aqui no estado do Piauí, mas principalmente aqui na região da Grande Teresinha. Já tínhamos, inclusive, representado por uma busca e apreensão aqui nesse galpão. A gente ia dar cumprimento a essa busca e apreensão amanhã, pela manhã. Mas, no decorrer desse nosso acompanhamento, equipes do departamento do Draco identificaram um caminhão que tinha saído aqui desse local. Então, fizeram o acompanhamento e identificaram que esse veículo tinha restrição de roubo e furto. O próprio caminhão, o motorista, identificou, suspeitou que ele estava sendo seguido, acompanhado por uma equipe do Draco. Ele retornou aqui para o local e, como ele retornou, nós resolvemos fazer essa abordagem. Quando entramos no estabelecimento, identificamos, a princípio, até então, quatro caminhões que estão com registro de roubo e furto aqui nesse estabelecimento. Uma carga roubada, que estava sendo feita o... Carga de trigo. Carga de trigo. Estava sendo feito o transbordo para outro caminhão. Uma arma de fogo também aqui dentro, na residência aqui do casal que ficava responsável por administrar esse galpão. Até então, cinco pessoas presas, três homens e uma mulher, uma arma de fogo apreendida. Quatro caminhões identificados até então com registro de roubo e furto. E uma certa quantidade também de entorpecente e apetrechos. Inclusive, balança de impressão. Então, realmente, uma ação muito exitosa que está desarticulando esse grupo que já vem sendo acompanhado pelo Draco há algum tempo. A gente não tem dúvida de que todos esses indivíduos são envolvidos com uma organização criminosa. A gente não vai aqui trazer todos os nomes. Tem alguns que não estão aqui nesse momento, nesse contexto, mas que já vem sendo monitorado aqui pelo departamento. Inclusive, alguns foragidos do sistema penitenciário aqui do estado do Piauí. Uma organização criminosa que, inclusive, alguns deles já tinham sido presos pelo departamento. Tanto com envolvimento aqui com roubo de carga, como também naquela ocorrência do roubo da aeronave aqui na capital, que aconteceu no ano passado. Então, indivíduos que têm um histórico bem robusto aí de envolvimento com vários crimes. Mas, principalmente, nessa área aí de roubo de carga e também de organização criminosa. Delegada, a gente vai observando aqui nesse local, uma área grande, muitas carcaças de veículos. Esses veículos também poderiam ser veículos que foram roubados, desmontados e deixados aqui? Acreditamos que sim. Inclusive, uma das placas que a gente identificou é de um veículo que foi roubado aqui na região da Grande Teresina, com uma carga de cerveja. Essa investigação está em curso lá no departamento. Então, realmente, há forte indício de que foi esse mesmo grupo aqui, que parte está sendo preso. Todos os envolvidos foram levados para o Draco, aonde prestam maiores esclarecimentos em relação a esta situação. E é mais uma que você acompanha pela gente do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. A gente passa a observar que a polícia, ela consegue monitorar esses perfis, perfis que são investigados e que são responsáveis por diversos crimes aqui na capital, em todo o Piauí, na verdade. Essa questão do roubo de cargas, a gente está sempre mostrando aqui dentro da nossa programação. É um crime corriqueiro e a polícia identificou a atuação de facções criminosas também nesse tipo de crime aqui no nosso Piauí. E está aí o resultado, uma operação deflagrada, suspeitos presos. É impressionante a atuação desses grupos criminosos, como eles conseguem realmente dominar diversos nichos da nossa sociedade. Inclusive até quem percorre as estradas federais do nosso Piauí levando cargas, são cargas por vezes valiosas e eles estavam conseguindo interceptar esses materiais.